É isso, bora lá, velho. Vamos ver se a gente sobrevive à seca que começou, que é a nossa primeira seca nesse mapa muito louco aqui. É só voltar no primeiro episódio que eu deixei na descrição, velho. Você vai poder jogar nesse mapa. Que, velho, é muito louco. Tem muita árvore, mas você vai ter que pensar como é que você vai chegar nessas árvores e pensar como é que vai colocar a água, pra onde você vai direcionar ela. A gente já vai começar neste episódio a pensar nisso. Vamos só ver antes se esse reservatório que a gente fez é bem pequeno. Vamos ver se ele aguenta. Eu tô com muito tronco, então eu posso já começar a trabalhar na expansão do reservatório, digamos, né? Eu vou pensar aqui já. Vou liberar o Dick. É isso. Eu posso botar... Olha, já sei o que eu vou fazer. Vou botar uma represa aqui. 20 de madeira. Outra represa aqui. E com isso eu vou ter acesso a essa ilha. E aqui também. Beleza? Aqui eu vou poder pegar a árvore e aqui eu vou poder coletar mirtilo. Aqui. Beleza? Faz assim. Vou ter esse daqui. E aqui bota o postulhador. Aqui. Beleza. Aí, mais madeira aqui pra gente. Eu não sei se vai ser suficiente pra apagar a represa que a gente fez aqui. Mas vamos ver. Deixa eu ver a água como é que tá. 13. Beleza. Já começa a bombear aí de novo. É, velho. Acho que não vai dar não isso aqui. Vou ter que... Vou ter que colocar muito, muito mais água. Mas por enquanto isso aqui tá de boa, né? Ó. A água ainda tá escapulindo aqui, ó. E tá vazando pra aqui, ó. Essas duas direções. Vou ter que colocar aqui uma represa. Foi por isso que eu construí essa. Ó. Eu tenho uma árvore embaixo aqui que não devia estar. Foi na criação do mapa que... Vazou. Escapuliu ali o... O brush. Mas beleza. Olha isso aqui. Eu vou deixar a água passar aqui. Aqui vai ter sempre água porque eu não vou tá bombeando, pirando a água. Então vai tá safe. Vou botar um dique aqui. Até aqui, eu acho que tá bom. Será que eu alcanço? Não. Vou ter que fazer aqui mesmo. Vai ser aqui e a represa aqui em cima. Beleza. Vou gastar muita madeira aqui, velho. Vou ter que começar a pensar a expandir aqui em cima. Vou ter que fazer uma florestaria. É. Mas eu tenho que liberar ainda. É quantos? 60 pontos. Beleza. Tá. Por enquanto eu posso... Só coletar a madeira que tá aqui. E é isso que eu vou fazer. Tá. Bota aqui o posto de lenhador. Pronto. Tem muita madeira aqui pra coletar. Isso aí, ó. Tá suficiente. Acho que tá suficiente pra gente construir várias obras de... Infraestrutura hídrica. Eita. Nossa. Esse jogo eu acho bem da hora pela questão de... Eu ter estudado essas coisas, né, velho? Eu acho muito doido. Vamos lá. Vamos lá. Aqui já vou tá coletando. De boa. Vou tá pegando a madeira aqui de boa. Tem trabalho pra todo mundo? Tem. Porque tá nascendo pessoas. Opa. A seca terminou. Olha. Só tem um pessoal com sede, velho. Morreu alguém? Não. Ninguém morreu de sede. Mas pode morrer ainda. Beleza. Vamos ver se vai morrer alguém. Espero que não. Mas a água tem que... Vai... Vai ter que encher ainda. Antes da gente poder. Nossa. Eu tô sem água. E vai demorar. Vai demorar porque a... Olha. Começou a encher agora só. É, velho. Eu tenho que realmente fazer o dique e a represa ali. Não morreu ninguém de sede por enquanto. É. Só tem gente nascendo ali. E gente ficando adulto. Beleza. Tem água já. Bom ver aí. Bom ver aí. Eu baixei a hora trabalhada ali pra 14. Porque eu vi em algum canal gringo falando. Que com uma quantidade melhor de horas de trabalho. Eles bebem menos água e comem menos comida. Eu não sei se é verdade. Opa. Morreu de sede um carinha ali. Um castor, né? Deixa eu tirar isso aqui também. Porque quando o cara trabalha... A separar ele nem bebe água. Tá bom. Tá bom. Deixa eu pensar aqui como é que vai ser a construção do... Do dique. Vou fazer aqui, ó. Porque é o que eu tenho alcance. Aí vai ser como? Vai ser um dique. E uma represa. Eu tenho muito tronco. Dá pra fazer safe. Um dique. E uma represa. Beleza. Beleza. O pessoal ainda tá com sede, velho. Bombei água aí. Eu tenho que fazer mais caixa d'água talvez. Pronto. Eu vou tirar esse mato aqui. Eu vou colocar mais uma bomba d'água e uma caixa d'água bem do lado aqui. Aí já era. E aqui eu posso fazer a passagem. Aí, ó. Dá pra passar por cima da represa. Então... É nóis. Ó o bicho. Tá fazendo o que aqui, velho? E vocês vão ver. Essa parte aqui não tá enchendo. Porque a água tá toda saindo, velho. Mas vai começar a encher quando o nível da água aqui aumentar. Quando o nível da água daqui aumenta, aí começa a passar água pelo vertedouro. O vertedouro é o sangradouro, né? Passa pelo vertedouro. Aí o pessoal fala. O açude tá sangrando. É por causa disso. Passa pelo vertedouro e a água começa a jorrar. Então, é isso que a gente vai fazer. Eu vou botar um dique aqui porque eu estanco mais. E a represa ajuda também a estancar um pouquinho. Como assim? Não tá alcançando, velho. Ah, vai alcançar agora. Agora vai, né? Vai construir. E o outro lado? O pessoal não tá alcançando. Eu vou ter que... É, velho. Vou ter que destruir. Esse negócio aqui. É o jeito. É só baga. Então, tanto faz. Olha lá. Tá construindo já. Tá. Aqui eu não preciso demolir tanto assim. Vou exagere. Beleza. Acho que vai dar certo. E aqui, ó. Fazer o que eu falei. É isso. Beleza. Vamos tocar mais água. É, aqui tá sendo complicado, velho. Tá acabando a água. Termina logo essa represa, velho. Eu quero água jorrando aqui dentro. Porque se a água ficar parada aqui, no período de seca, a gente vai poder plantar de boa, velho. Porque vai ter água aqui sempre e vai tá fértil. É um tipo lago. Ó, não tem mais madeira pra pegar aqui. Então, vamos destruir esse negócio. Beleza. Opa, olha aí. Nossa, construíram. Construíram a represa aqui com o Dick. Então, a vazão é a mesma. Só que na velocidade menor. Aqui fica mais lento a água. Então, ficando mais lento, dá mais tempo pra você juntar muita água. E do outro lado, se eu mantivesse essa área curta, né? De 1. Aí a velocidade fica maior. Que, inclusive, é bom pra produzir energia. Então, você pode fazer isso, velho. É a equação da vazão. Você tem a velocidade e tem a área. É, é simples. Se você diminui a área, você aumenta a velocidade. É bom pra energia. Se você aumenta a área, você diminui a velocidade. Funciona como na mangueira, né? Você pega a mangueira, você bota o dedo assim. O jato de água fica mais rápido, né não, velho? Porque você tá tampando a saída da água. Tá diminuindo a área. É bem simples entender. Aqui é cultura também, velho. Vocês também aprendem. É isso aí, mecânica dos fluidos. Agora, vamos resolver isso daqui, ó. Vale três pontos. A comporta ir retangular, mostrar da árvore se automaticamente... Beleza, eu tô zoando. Três pontos pra deixar o like. É só deixar o like aí. E olha só, a gente tem pesquisa suficiente pra liberar a plataforma. E por quê? A gente vai liberar ela pra eu fazer uma passagem aqui, ó. Desse lado e desse lado. Não vamos precisar mais dessas escadas. Servia, servia. Mas não vamos precisar. Inclusive, aqui não vou nem fazer, porque a escada ainda serve. Mas eu vou liberar a passagem da água aqui, ó. Já que a gente tá com o dique e a represa ali, a água pode passar de boa, velho. Vamos ter o solo fértil desse lado. Então, vai. Demolir a barragem aqui. E essa daqui também. Deixa eu ver como é que tá aqui. Deixa eu pensar. Ó, a barragem aqui tá segurando. Então tá safe, tá safe. Vai ficar entrando água aqui. E vai ficar num nível de boa. Ó lá, ó lá. Vai funcionar assim. Se ficar num nível muito acima, aí o vertedouro deixa sangrar e a água sai aqui. Vai-se embora. Isso é só pra não inundar a ilha, né? Dos caras aqui. Então, também posso lembrar essa barragem aqui, ó. Inclusive, eu não tenho nem alcance, velho. Eu tenho sim, os caixonados. Eles descem aqui e vão demolir a barragem. Tá de boa. Acho que tá de boa, sim. Vamos ver a próxima seca como é que vai ser. Eu tô sem comida, velho. Ah, esse terreno aí que a gente liberou vai servir pra isso, né? Vai servir pra isso aí também. Vamos lá. Olha, vou fazer a fazenda bem aqui, ó. Pronto. Aí, tá feito. Vou poder plantar. Numa área maior. É isto. Vou escolher cenoura aqui. Acho que tá bom. Fazer cenoura aqui, ó. E batata. Desse lado. Beleza. Beleza. Só por enquanto. Depois a gente vai fazendo mais coisas. Ah, eu vou colocar um armazém aqui. E grelha. Isso aqui pega batata e transforma em batata grelhada. Beleza. Isso aqui é por último. Isso aqui mais depois. E a fazenda vai prioridade máxima. É isto. Tá faltando ainda essa represa e esse dique aqui serem construídos. É por causa dessa... Dessa plântula aqui, velho. Alguém vai lá destruir, velho. Meu amigo. Eu tô com um monte de gente desempregada. Tá bom. Vamos fazer a tábua. Faz aí. A água tá de boa. Vai ter uma fazenda aqui pra poder produzir mais. Vou fazer já uma florestaria. Já posso liberar. Beleza. Vai ser aqui. Deixa eu ver uma área boa aqui que eu pego... Essa parte inteira. Ah, aqui tá bom já. Aqui é nóis. Vou botar umas pilhas de tronco também. Pra armazenar. E aí vou ter que definir área de plantio. Aqui vai ser bétula. Tá pertinho, né? Opa. Aqui embaixo. Pronto. Pode plantar muita bétula. Pronto. Eu tirei uma partezinha só pra colocar esse posto de lenhador. E dá pra botar até dois, na verdade. Porque aí eu corto mais árvores. É, vou colocar dois. São dois lenhadores. E aí vamos colocar a bétula aqui pra ser plantada. A desse lado aqui vai ser bétula mesmo. Vai lá. Ah, e a comida tá de boa porque a gente já tá colhendo cenouras. Então tá safe. E vou plantar muito mais aqui, ó. E olha só. Esse posto de lenhador tá falando que a gente não tem nada pra fazer aqui. Mas será mesmo? Vou fazer uma plataforma. Bem aqui, ó. Tchar. Aí ele vai alcançar essa parte aqui. E vou fazer uma escada bem aqui. É isto. É isto. Nem vai ser aí, na verdade. Vou fazer diferente. Vou fazer a escada aqui. Aí eu vou mandar o posto de lenhador pra cá. Pra ele ficar cada vez mais perto dessa parte aqui, ó. Ele vai passar. E vai subir. Derrubar essas árvores inteiras aqui, ó. Nossa, muita madeira. E vamos lá. A gente tem que pesquisar, né? Avançar na pesquisa. Vou fazer aqui três locais pra inventores. Vou pesquisar. E vou fazer também mais um armazém pequeno aqui. Beleza. Tô com muita madeira, então pode construir. O armazém é pra comida. E o outro vai ser pra tábuas. Ó, daqui a pouco a gente vai começar mais um ciclo de seca. Beleza. Deixa eu aumentar aqui a população. Comida. Como é que tá? Tá ruim, hein, velho? Tá bem ruim. É, velho. Acabou os mirtilos. Me lascou. Vai, planta cenoura aí, velho. Eu tenho que fazer até... Tira, tira isso aqui. Pesquisa, deixa pra depois. Esse negócio aqui, podem fazer. A grelha. E vamos plantar mais. Nossa, acho que vai dar ruim. Ah, mas tá safe, sabe por quê? Porque vai ter água. Já tô esquecendo desse detalhe. A gente vai poder plantar ainda. É, velho. A gente fez a represa aqui. Nossa, até esqueci que eu fiz isso. Opa, aqui não construiu não, hein, velho. Feudade alta. É isso aí. Vai lá, constrói. Por favor, velho. Opa, é isso aqui. Por isso que não tá construindo. Nossa, será que vai dar tempo? Tem dois dias. Acho que dá tempo. Tô levando. Então, beleza. Vamos construir. E vai ficar de boa. Porque a gente vai poder estancar mais água aqui. Dá uma segurada, né? Porque tá, ó. A vazão aqui tá sinistra. Quando eu botar a represa aqui, vai dar uma segurada. Aí, deixa eu aumentar aqui o plantinho de cenoura. Ó, o fazendeiro tava à toa, velho. A planta aí. Vou botar mais aqui. Batata, como é que tá? Eu posso expandir. Posso expandir. Eu vou fazer isso. Vamos lá. Vou botar mais batata aqui. Acho que assim tá bom. E vou botar uma areazinha só pra gente... Coletar uns... Umas árvores aqui. Porque tá sobrando. Vou botar aqui o postilhador. Só pra derrubar isso aqui. E a represa aqui já foi? Falta pouco, velho. Três troncos. Ó, já carregaram dois ali. Pronto. Só mais um tronco e construir. Caramba, é sempre no limite, né, velho? Ó lá. Tá carregando. Constrói. Beleza. É isso. Represa feita. Ó, deu uma segurada aí. O nível da água vai subir. Ó, tá subindo. Não sei se vocês notaram, mas tá subindo. Bem de leves. Bem de leves. Oxe, aqui tá absurdo. E beleza. Vamos esperar a seca aí. Vamos ver duas secas neste episódio. Opa, ó lá. A gente deu uma segurada aqui. Meu amigo. Vocês estão vendo que tá vazando água aqui, né? Vazou. Isso é porque a gente deu uma segurada aqui. O nível da água dessa parte subiu. Entrou água aqui. E... Sangrou. Esse vertedouro. Então, é melhor sangrar do que inundar a ilha. Aí, velho. Por isso que eu fiz. Tudo funcionando. Bem de boa. E a seca vai começar. Vamos ver se a gente vai conseguir lidar com ela. Cinco dias. Ó lá. Já secou ali. Aqui também. Tá vazando aos poucos. Ó, o problema é esse. O problema é esse. Tá saindo água daqui. Pra cá. Aí, beleza. Beleza. Uma hora para. É, parou. Quando o nível se estabeleza, aí para. Pra eu resolver isso. Só se eu colocar uma comporta. A comporta a gente pode abrir e fechar. A gente abre quando tiver entrando aqui. Quando começar a seca, a gente fecha. Aí a água não vai poder entrar mais e nem sair. Mas para liberar comporta. É 150 de pesquisa. Eu vou ter que esperar. Tem outras coisas para pesquisar que são mais importantes. Tipo moradia de alojamento duplo. Eu vou fazer aqui. E a gente tem mais castores. Inclusive, eu vou fazer um padrão aqui, ó. E aqui em cima. Vamos lá. Vamos ter mais seis espaços. Esse é a população, né, velho? A gente tem uma fazenda gigante agora. Que está sempre fértil. Então, está safe. E já estão produzindo batatas grelhadas. Olha lá. E já tem aqui, ó. Quatro. Beleza. Já começaram a colher batatas. Estão plantando. Nossa. Aqui vai ser bem lindo. Quando a gente tiver nutrição dois. Vai estar todo mundo mais feliz. Qual o bônus que a gente ganha? Qual a nutrição dois? Força. Mais 30%. Já tem gente com nutrição dois, velho. Eu já consegui, na verdade. Já consegui. Agora para três é mais complicado, né? Precisa da padaria. E vou fazer o seguinte, velho. Vou tirar toda a área de plantação aqui, ó. Eu estava plantando cenoura. É isso. Tirei tudo mesmo. E a gente já está com a fazenda gigante ali, né, velho? Gigante. Que está funcionando no período de seca. Então, está safe. Eu vou colocar área de armazenamento. Colocar moradia. Colocar lazer. Tudo aqui. Isso também é para eu botar caminhos e começar a construir em cima das casas. Empilhar uma coisa em cima da outra. O lazer não está bom, então eu tenho que ver isso. O lazer não. Vida social. Porque lazer é outra coisa. Lazer é esse carrossel. Preciso de 400 de energia. Eita. Nem está perto disso, velho. Vamos ver se a gente sobreviver a essa seca. Eu acho que está bem de boa. Essa represa aqui. Do lado do outro aqui. Ficou perfeita. Inclusive, eu posso até, na verdade, tirar essa parte de represa e transformar na plataforma. E aí vai ser tudo isso aqui o reservatório. Pode ser, velho. Pode ser. Acho que eu vou fazer isso mesmo. Vamos lá. Vou demolir isso aqui. Pronto. Aí. Pronto. Encheu. Beleza. Virou uma coisa só. Perfeito. E agora eu vou colocar uma plataforma aqui. Só para os cachorros passarem. Beleza, velho. A seca daqui a pouco vai acabar. E eu posso liberar alojamento duplo. Finalmente. Vou construir aqui, ó. Olha lá. Nossa, assim é bem mais da hora, velho. Meu amigo. Acho que eu vou fazer... Assim. Vai ter um espaço ali que não dá para fazer nada, né? Não sei o que eu construo aqui. Vou ter que pensar. Eu pego... Isso aqui, boto aqui. Isso aqui, boto aqui. Pronto. É porque tem outra coisa ainda. Tem a decoração que eu posso liberar aqui. Moita. Eu sempre posso pesquisar. Mas isso aqui aumenta a estética. É uma coisa que eles querem também, ó. Estética. Vou ter que colocar nas casas. Eu posso colocar... Aqui, ó. Em cima das casas. Por exemplo. Se eu botar uma moita aqui, ó. Já... Alimento... Essa casa e essa casa com estética. Nossa, aqui vai ser um boom populacional, né, velho. Então... Eu vou ter que até fazer outra fazenda. Talvez para plantar. Porque dois fazendeiros não é suficiente. Vão ter que ter mais. Deixa eu fazer mais uma fazenda aqui. Vou fazer aqui assim, ó. Opa, estou com pesquisa suficiente ali. Acabei de ver. Vou liberar moita. Esse espaço aqui vai ficar sem nada. Porque não tem o que fazer. Vou liberar banco depois. Tá, depois eu boto aqui uns bancos. Aí, eu posso botar uma escadinha aqui, ó. E aqui. É isto. Melhorar a logística, né. Estou fazendo umas escadinhas aqui. Para a gente ter alcance. Esses pinheiros. E aí, vale a pena. Vou gastar um de tronco. Quatro tábuas. Cada tábua é um tronco. Só que processado, né. Aí, cinco no total. Então, um, dois. Três, quatro. Cinco, seis. Sete, oito. Nove, dez. Onze, doze. Então, já passou. Já é lucro. O armazém foi feito aqui. Olha, isso aqui é importante. Ó, vou tirar livros, explosivo, bloco de metal, papel, tábua, sucata e trigo. Pode deixar também. Tá bom. É questão de logística, né. Vai ter que colocar a coisa certa no armazém certo. E eu vou só juntar pesquisa depois para poder fazer estruturas maiores e armazém maior, templo e tudo mais. Mas, vamos ver isso aí no próximo episódio. Então, se você está gostando da série, não se esquece de deixar o like. Até o próximo vídeo e valeu.